E no Outro Olhar de hoje, você vai conhecer a história de uma menina que nasceu infectada pelo vírus HIV e descobriu tarde o problema. O vídeo foi produzido por Mauro Siqueira. Eu descobri que eu era soropositiva, eu era muito nova. Eu sou de transmissão vertical, foi através da minha mãe que eu me infectei. E aí, tipo, minha avó falava que eu tinha um problema de crescimento, que eu questionava, falava, pô, por que eu tomo tanto remédio? Aí às vezes eu falava assim, mas eu nem tô doente, tenho que ficar tomando remédio. A criança começa a falar alguma coisa que faça menção ao vírus, os pais desconversam, o médico desconversa, a equipe desconversa, todo mundo desconversa. Aí eu falei, vó, me explica o que é isso, HIV e AIDS, porque eu sei que é o meu problema de crescimento. Aí minha avó regalou os olhos assim, aí ficou com medo de explicar. Para uma revelação diagnóstica completa, é importante que a criança tenha recursos internos para enfrentar essa nova realidade. Mas também é importante que ela consiga guardar segredo, porque a gente sabe que se a criança não guarda segredo, ela pode contar para outras pessoas e isso ela pode sofrer preconceito, estima, discriminação. E aí depois, com o decorrer dos anos, de algumas falas, né, aí a gente vai descobrindo a gravidade do que era o HIV. A criança tem que saber o porquê que ela toma o remédio, porquê que é importante ela tomar o remédio. Então, isso é fundamental. O seu vídeo também pode ser exibido aqui na TV Brasil. Mande um e-mail para outroolhar.com.br e participe.